O coordenador, queria em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. General e os senhores oficiais que o acompanham. O Sr. General já teve a oportunidade, na minha perspectiva, de colocar um conjunto de preocupações e até de avaliações que fazem relativamente àquilo que é a intervenção da GNR e a sua relação com o resto do sistema, que me pareceram importantes. Mas deixava só três questões. Primeiro tem a ver com esta responsabilidade de polícia florestal que a GNR tem, que foi uma matéria que temos vindo a abordar, a questão da extinção do corpo de guardas florestais e a sua integração na GNR. Ouvimos em alguns locais de incêndios que o corpo de guardas florestais tinha um conhecimento do território que hoje não é possível ele existir. Também é verdade que conhecemos aquilo que é as limitações em termos de efetivos que a GNR tem e as dificuldades. Mas quem está no terreno faz esta diferenciação entre um conhecimento que existia e que agora não existe. E por isso era ouvir uma opinião relativamente a esta matéria. O próprio ICNF que acabou de sair daqui nos dizia que era importante ter um instrumento também de permanência no território por parte dele. E por isso se é possível a GNR ter uma palavra relativamente a isto. Se é importante esta manutenção e manter estas competências ou se elas faziam mais sentido no outro sítio. Por outro lado, e isso foi referido pelo Sr. General, a GNR tem competências de primeira intervenção e o que nós conhecemos é que há um conjunto de estruturas e um conjunto de identidades no terreno. A GNR, os corpos especiais de bombeiros, as estruturas de sapadores florestais, as estruturas do ICNF, as estruturas dos bombeiros voluntários. Aliás, no final do ano passado havia uma reportagem de um canal de televisão que foi feita depois de passar o período de incêndios em que o conjunto de estruturas com quem falavam era significativo. E por isso, tendo a GNR competências nesta primeira intervenção, como é que isto é? É importante perceber se isto se articula bem, se há uma fase até que a GNR tem competências e depois a partir de determinada altura deixa de as ter. Em termos daquilo que é a intervenção, se isto se articula e se funciona. E por último, a última questão tem a ver com a ação criminosa nos incêndios florestais. É uma matéria que no último verão teve muito em cima da mesa. Eu não sei se corresponde a um aumento destas ações e gostava que se pudesse fazer alguma consideração sobre isto. Porque, contra isto nada, se há uma ação criminosa ela deve ser punida. O que não podemos permitir é que se escondam por trás disto outros problemas que existam e que não falemos nele. E por isso, era importante perceber, falou-se mais nesta ação criminosa, se ela efetivamente aumentou ou se lhe foi dado o maior destaque. E, por outro lado, se há questões acessórias associadas a isto, a esta ação criminosa, se há aqui padrões, se têm a ver com questões de doença mental, se têm a ver ou psiquiátricas ou a questão dos pirómanos, se têm a ver com questões de conflitos de vizinhança, se têm a ver com hábitos de utilização ancestral dos territórios, nomeadamente da relação dos focos com a pasturice e com a criação de pastagens. Se há aqui algum padrão relativamente a isto ou não. E era as questões que tinha para colocar. Muito obrigado.